Provocar incêndios florestais de maneira intencional ou por descuido é crime ambiental. Com pena é de multa e prisão. Sem autorização expressa do órgão ambiental, o uso de fogo em vegetações é proibido. Incêndios florestais causam a morte de animais, plantas e pessoas. Degradação do solo, danos ao patrimônio, como residências, escolas e postos de saúde, extinção de nascentes, assoreamento de rios e falta de água potável. Além disso, liberam grandes quantidades de gás carbônico e outros poluentes na atmosfera. Esses gases contribuem para o desequilíbrio do ecossistema, comprometem a saúde das pessoas e agravam as mudanças climáticas. Chega de fogo na floresta! Em caso de incêndios florestais, ligue para a Cenibra 0800 283 1291 ou WhatsApp 3197354 3333.